A Secretaria do Estado da Igualdade e da Inclusão, Maria José da Fonseca Monteiro de Jesus, a sua declaração foi em alasso muito o parceiro CIRA e a sala de conferência na terça-semana. Maria até tem mais que o programa Spotlight laula de um efetivo durante o estado de emergência, mas a informação da coordenação do parceiro do Ministério Público no PNTL continua o atendimento da vítima CIRA. A iniciativa Spotlight foi lançada no 5 de março e no programa de ONU é um esforço para a União Europeia e o apoio complementa o esforço do governo União para combater a violência. A iniciativa Spotlight é um esforço para o município de Tolo, porque é que é o Mera Novo Bonaro. A equipe do serviço de Muta com Nações Unidas é um projeto de União Europeia e a coordenação do BBS com o Ministério do Interior. A equipe do serviço de Muta com a ONU é um processo de União Europeia e a comunicação do PNTL que a gente mencionou. a violência doméstica, violência vaziava, gênero durante tempos de período de estado de emergência. Até agora, também a pandemia da Covid-19, o programa Spotlight muda, muda a resposta para a emergência. Por exemplo, na área da violência doméstica, há um serviço com o PNTL, uma parte seletora do governo, ajuda a responder à violência contra o feito ou o laboratório feito. O programa Iniciativa Spotlight, o objetivo de trabalhar com a violência contra o feito no laboratório feito, lançou o 4 de março de novembro 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 de novembro. Seja com a Fatima, Zayme dos Santos, Zémen.